O nosso movimento, na verdade, surgiu, a gente teve a necessidade de resgatar o movimento negro que a gente já tinha há anos atrás, a gente sentiu a necessidade de fazer esse resgate agora por conta de todo o retrocesso que a gente tem acompanhado que está acontecendo no Brasil e por conta de que a gente está vendo que as nossas políticas públicas conquistadas até hoje da população negra correm o risco de se perder. Com novas mudanças, também, nós resgatando o que a gente perdeu nessa viagem, atravessando o Oceano. A religião hoje em dia é discriminada, muitas horas você usa um cordão, a pessoa chama de macumbeiro, porque você não pode usar um cordão que faz parte da sua religião. Um turbante, que nem acontece em São Paulo, aí você vê na televisão, o cara chega com turbante para entrar no ambiente e ele não pode entrar. Aí o cara tem que tirar o turbante da cabeça, que é uma falta de respeito, porque ali é o ori do cara, entendeu? Então nós temos que respeitar e entender a religião de todo mundo. E muito obrigado, um salve, um axé, a todos os irmãos, os pais e as mães de São Paulo. E aí a gente escuta o ano inteiro, né, falando que a gente precisa de consciência humana, consciência humana. Mas para a gente ter consciência humana, nós precisamos entender que a consciência negra, ela é importante e ela é necessária. E cada dia a gente vê que é muito mais necessário mesmo. Por quê? Porque com toda a desumanidade que a gente vê, que a gente enfrenta, nós ainda nos conseguimos manter de pé, nós ainda conseguimos lutar, nós ainda conseguimos formar grupos, formar associações. Para quê? Para resgatar, para mostrar por que nós lutamos, né? Então, cada dia que passa eu vejo que a luta é muito mais necessária, né? E essas e muitas questões, hoje a gente vai ficar a marcha, né? A questão da PEC 241, barra 55, a questão da intolerância religiosa, né? Que foi até tema do Enem, a gente vê aí a questão da intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem o preconceito no Brasil, né? A violência contra as mulheres, a homofobia, o extermismo da juventude negra, né? 90% dos jovens mortos hoje no Brasil, 90% são negros, isso é um absurdo, né? O racismo está aí também, né? É a questão das conquistas das políticas afirmativas, por isso a questão da conquista das políticas afirmativas, né? O nosso medo que a gente tem dessas conquistas, né? Que vem de 300 anos de luta e agora, né? Numa canetada agora, em meses, essas políticas se perdendo, né? A questão da exclusão das matérias de filosofia, né? Sociologia, artes e educação física das escolas, essa reforma educacional. Que a gente sabe que precisa de uma reforma educacional, mas a gente sabe que não é essa que vai resolver, né? Vão criar robôs agora, vão criar estudantes não pensantes, né? A escola sem partido, né? E a escola sem essas matérias. É pra evitar que a gente pense mesmo, é pra ser mão de obra mesmo. Igual no tempo da escravidão. Eles querem formar mão de obra, não querem formar seres pensantes, né? Em nome da Associação Resistência Negra e Quilombola de Rio de Contas, gostaria mais uma vez de agradecer a rádio, né? Por abrir esse espaço pra nós. E eu acho que... Até propô, Cal, que a gente agora faça um debate uma vez por mês. Eu acho que, né? Podemos pegar a Afro Raiz com a Resistência Negra e mais pessoas que quiserem estar envolvidas. Vamos trabalhar, então, agora também na rádio, na rua, o ano inteiro pra ver se as pessoas, né? Vão tendo mais consciência e parando só de criticar. Porque é fácil criticar quando você está em uma situação privilegiada, né? Quando você não passa pelo que nós precisamos passar. E a gente tem que ser resistente, né? Nossos ancestrais foram resistentes, lutaram. E agora a nossa vez contribui também. Vamos continuar na resistência, lutando, né? E vamos gritar, vamos andar, vamos sambar. Vamos lá, gente! A Patrícia que falou, o que eu acho que é isso. A Patrícia que falou, o que eu acho que é isso. A Patrícia que falou, o que eu acho que eu acho que é isso. Ele não sabe o que mexeram, então eles vão cantar assim Peça ligeiro, peça ligeiro e não assalho com ninguém Peça ligeiro, peça ligeiro e não assalho com ninguém Peça ligeiro, peça ligeiro e não assalho comigo Então a gente lá pode baixar a cabeça para essa bandida PEC, porque é uma destruição, a PEC é uma destruição. A gente lá pode baixar a cabeça para essa bandida PEC, porque é uma destruição, a PEC 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 é uma destruição e a PEC é uma destruição. O fim da abolição não representou também o fim dos problemas sociais para os escravos libertados O racismo e a resistência à inclusão dos negros na sociedade brasileira Após a abolição foram também o motivo para se escolher o 20 de novembro Como data para se lembrar dessa situação A resistência dos afrodescendentes não se fez apenas no confronto direto contra os senhores e forças militares Ela também ocorreu no aspecto religioso e cultural Relembrar essas características culturais é uma forma de mostrar a importância dos africanos escravizados E de seus descendentes na formação social do Brasil Iniciemos a nossa missa cantando E hoje nós estamos aqui para fazer histórias Celebrar a história Vestejar as histórias As conquistas Por quem lutou Negra Maria ama Negra Maria ama a chama Negra Maria ama a chama Negra Maria ama a chama perfeita Quando o ponto é se andar aqui para ostentar A imagem aparecida A imagem aparecida em nossa escravidão A imagem aparecida em nossa escravidão Com o rosto dos pequenos Com o de quem é irmão Negra Maria ama Negra Maria ama a chama Negra Maria ama a chama Negra Maria ama a chama pra cantar Que Deus uniu os fracos pra se libertar E derrubou os fracos pra cantar Negra Maria ama a chama Negra Maria ama a chama pra dançar Sarava a esperança até o sol raiar No sangue está presente o sangue derramado O grito e o silêncio dos martirizados Negra Maria ama, negra Maria ama a chama Vamos formar uma corrente de amor E celebrar nossa esperança no Senhor Olha a glória de Deus brilhando Olha a glória de Deus brilhando Nosso Deus é o artista do universo É a fonte da luz do ar do amor É o som, é a música, é a dança É uma jangadeira e o pescador É o seio materno sempre fértil É a beleza, é a pureza, é o calor É o seio materno sempre fértil É a beleza, é a pureza, é o calor Tua palavra é Tua palavra é luz do meu caminho Tua palavra é luz do meu caminho A consciência negra é necessária sim Consciência do latim conscientia, conhecimento próprio, senso moral, noção do que é direito, ser mutuamente alerta, de conjunto, com mais, saber, conhecer Negra, termo político cunhado, ressignificado e reivindicado pelo movimento negro brasileiro, como condição própria dos descendentes de africanos Sobretudo da imensa população composta por milhares de seres humanos que foram capturados, raptados, torturados e mortos Se queremos mesmo ter uma consciência humana, comecemos entendendo que a consciência negra é importante Pois com todas as desumanidades que nós enfrentamos, nos mantemos de pé Tentando dialogar e ensinar um pouco mais sobre a nossa cultura A pedir mais respeito, a lutar pelo fim do genocídio da nossa população negra E da marginalização da nossa população, da nossa religião, das nossas tradições Salve Zumbi, salve Dandara, salve Tereza de Benguela, salve Maria Brandão Salve todos os heróis e heroínas negros e negras que morreram lutando por justiça e liberdade Estão vivos e serão sempre lembrados Sorriso negro, um abraço negro Sorriso negro, um abraço negro Negro sem emprego, fica sem sucesso Negro é a raída, liberdade Negro é uma fonte de respeito, negro é inspiração Negro é silêncio, é lucro, negro é É a faixa do Iléé, do Ilééé Ah, do Ilééé Ah, do Ilééé Ah, do Ilééé Ah, do Camargo Díblia Ah, do Camargo Díblia Ah, do Camargo Díblia O dia especial, ô varanda Todos nós se reunirem, ô varanda O dia a gente comemorar, ô varanda Oh, eu, oh, Paranda Oh, eu, oh, Paranda Oh, eu, oh, Paranda Oh, eu, oh, Paranda Então, o projeto, a gente tem que ter essa ideia, ele é para resolver um problema, ele é uma solução de um problema, ou de outro, de vários problemas. Então, eu estou aqui participando de mais uma fase do projeto de empoderamento da comunidade negra de Rio de Contas, um projeto muito importante, muito belo, com o envolvimento de toda a comunidade, com o objetivo, especialmente, de fortalecer as mulheres negras, gerar empregabilidade, gerar mais conhecimento, mais informações e transformar a vida das pessoas. Porque, nesta quadra, onde há uma movimentação a fim de reduzir direitos, de reduzir a democracia, as comunidades quilombolas, as comunidades negras, se organizam, se fortalecem para defender a democracia, para defender os seus direitos e transformar a vida social, a vida política das suas cidades. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de participar de um projeto tão grande, tão forte, tão vibrante, como este aqui de Rio de Contas. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de participar de um projeto de empoderamento.